As entradas de Paísa do Ináutico, você acompanhando a galera do Ináutico ainda passando por aqui, mas já estão entrando no gramado da Curuzu as duas equipes. Bora acompanhar! Olha só a chegada! E tá lá! Gol do Ináutico! O Ináutico faz 1x0 aqui na Curuzu, no contra-golpe e eu havia falado que o Ináutico estava chegando por perigo. O Ináutico, lá em dois anos ali, estrapejando com a turma. O time, puta lá na frente! O Paísa do Ináutico está zerado. E o Ináutico tem 1x0! Olha a chance! Olha a chance para o Ináutico fazer o segundo! Olha aí! Olha aí! Tá lá! Gol do Ináutico! E o Paísa do Ináutico agora fez uma atrapalhada digna aí de uma comédia norte-americana. Os dois jogadores, quando eles se bateram na hora da marcação, e aí o jogador do Tibu ficou livre e falou assim, é, vocês deixaram a bola comigo? Beleza, então! Pega o segundo gol! Que situação, meus amigos! O Ináutico invade o campo ali, perda a vida para o Ináutico. O Ináutico faz dois! O Paísa do Ináutico está zerado. Vem a chegada do Paísa do Ináutico. Olha o chute! Bola! É isso, é isso, é isso, é isso! É isso que a gente consiga! É isso! É isso! Gol! Do Paísa do Ináutico! Para entrar no jogo! Para entrar na partida! Para o Papão! Buscar a virada! O Papão diminui! Dois para o Láutico, um para o Paísa do! Vem, Paísa do! Toque mais atrás, olha o cruzamento! É o Edu! Senhoras e senhores, o homem é zonado! Gol! Para explodir! Para explodir o torcedor arquiteto! Para explodir! É do Paísa do Ináutico! Comemora! Escreveja! O torcedor Bicolor comemora! É o empate Bicolor! Tudo em balda por um gol! Olha a jogada Bicolor! Meu Deus do Céu! Meu Deus do Céu! Que pornografia foi essa, meu filho! Tá lá! Para explodir esse torcedor aqui, olha! Que tanto estava sofrendo com o 2 a 0! Gol! Laço do Paísa do Paísa do Ináutico! É! É para tirar uma tonelada de peso das costas! O Papão vira na cruz! O Papão tem 3! O Dalticu tem 2! Veio o Papão de novo! A briga aqui embaixo! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Vai! Faz tudo o que vai fazer! Pode tirar a cruzada! Pode começar! Porque você merece! Você merece! Cala! Cala! Massacralmente a vitória de vez! Mas ele aqui merece também! Insistiu na jogada! Gol! O quarto gol! Pode atrasar o placar! O Papão! Vai vencendo e vem da cruz! 4 para o Paísa do Ináutico! 2 para o Náutico! 4 para o Náutico!